Olá, que bom ver você por aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Rose. E é mais uma mensagem do Pão da Vida. E hoje nós vamos estar falando de um membro tão pequeno, mas incrível. E a nossa habilidade de usá-la com sabedoria vai fazer toda a diferença, tanto na sua vida como na minha, pois vai nos trazer frutos positivos. No entanto, devemos ter em mente que ele também pode nos causar grandes danos em nossa vida. Pois possui um poder de construir e também de destruir. Tem o poder de vida e de morte sobre a nossa vida. E através desse vídeo, nós vamos estar explorando o máximo do conhecimento através desse membro tão pequeno que é a nossa língua. Porque muitas das vezes, nós somos precipitados no falar. Falamos aquilo que vem em nossa mente, sem sentir o peso das palavras. Usando esse membro tão pequeno que é a nossa língua, que nós muitas das vezes deixamos desejar. Não a usamos com tanta sabedoria que nós deveríamos usar. Em provérbio 18, versículo 20. Olha, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que a usam, hábilmente serão recompensados. Olha, a responsabilidade que você e eu temos de aprender a ter habilidade. Nós muitas das vezes pedimos ao Senhor, ah, bota uma trave na minha boca. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ter domínio próprio. Se dominar, dominar o meu eu. Se o meu coração se farta de tudo que eu falo, eu preciso ter cuidado no meu dia a dia. Nós queremos uma vida abundante. Porque nós queremos as bênçãos do Senhor. Mas muitas das vezes nós não falamos de bênção. Queremos a vitória. Mas tocamos num assunto de derrota. Eu quero declarar pra você que você é o maior profeta dentro da sua casa. Esse é o poder de abençoar tua vida. De transformar sua vida. Mas é preciso eu e você. Temos habilidade pra saber usarmos com sabedoria. Porque muitas das vezes o inimigo não precisa fazer muito. Porque nós abrimos a nossa boca. Pra falar coisas que o inimigo vai ficar batendo palma. Não se preocupe muito com o que o inimigo pode fazer na tua vida. Eu levei anos na minha vida me preocupando. Ai, o inimigo vai fazer isso, fazer aquilo. E nada. Muitas das vezes eu com a minha própria boca. Se a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e atola com as suas próprias mãos derruba. Não foi o inimigo. Foi com palavras. Foram com atitudes. Eu devo vigiar muito mais a mim própria. Não é à toa que a palavra do Senhor diz assim. Olha, primeiro tire a tua trave dos olhos. Porque quando nós temos uma trave nos nossos olhos, nós não enxergamos claramente. Nós temos até aquele defeito de olhar o defeito do próximo e esquecemos do nosso. Eu estou falando de mim, querido. Eu preciso vigiar as minhas palavras. Eu preciso me vigiar até no meu julgar. Porque muitas das vezes nós abrimos a boca até para julgar o nosso próximo. Esquecemos que aquele que está de pé cuide para não cair. Eu estou falando de uma coisa que eu fiz muitas das vezes. Nós temos essa tendência carnal. Mas quando eu e você decidimos mudar nossa história. Senhor, eu preciso mudar. Eu quero ter uma vida abençoada. Mas para eu ser esse instrumento, eu preciso renunciar a mim próprio. Aprender a vigiar a nós mesmos. Nós vamos ser uma pessoa mais abençoada. Nós vamos prosperar mais. Nós temos dois ouvidos e uma só boca. Isso quer nos ensinar algo. Se eu tenho dois ouvidos, eu tenho que ouvir mais. Aprender e pensar antes de falar. A boca fala do que o coração está cheio. Em Provérbios 18, no versículo 4, diz assim. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos. Ah, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. Como a fonte de sabedoria vai jorrar buscando conhecimento. Para que nós possamos escolher cada dia. Como lá em Deuteronômio 28 diz assim. Olha, escolha hoje. Benção ou maldição? Vida ou morte? Porque através da nossa boca nós podemos profetizar vida sim. E vida com abundância. E quando nós procuramos conhecimento da palavra de Deus. Nós nos libertamos de coisas que nós colocamos na nossa vida. Que muitas das vezes nós estamos colhendo. Sofrendo consequência. Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque eu tenho falado, reclamado. Eu tenho murmurado. E isso não vai agregar nada na minha vida. Quando me torno uma pessoa rejunguenta. Que fico reclamando da vida. Isso não vai agregar. Não vai me edificar. Vai me fazer eu me sentir uma pobre coitada. Se nós queremos receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós precisamos aprender a profetizar a bênção em nossas vidas. Porque o Espírito de Deus que habita no meu coração e no seu. Muitas das vezes Ele fala conosco. E nós nos precipitamos no falar. Que eu e você possamos a cada dia. Nós vamos abrir a nossa boca. Nós possamos lembrar. Eu posso trazer a bênção ou a maldição para a minha vida. Eu creio que você quer a cada dia ser uma pessoa abençoada. Uma pessoa próspera nessa terra. Porque nós estamos profetizando bênção para a nossa vida. Esse é o poder extraordinário. De abençoar a tua vida. De transformar a sua vida. Mas é preciso eu e você. Temos habilidade. O conhecimento na palavra do Senhor. Para sabermos usarmos com sabedoria. Nós devemos nos encher. Encher o nosso coração. Até transbordar da presença do Senhor. Da própria sabedoria. Que é o Senhor que habita na tua vida. Mas é preciso nós darmos lugar mais para o Espírito Santo de Deus. Do que para a nossa carne. Para nós não nos precipitarmos com a nossa boca. Que cada vídeo Mensagem Pão da Vida. Nós possamos estar compartilhando conhecimento da palavra de Deus. Para nos encher. Encher o nosso coração. Até transbordar de bênção. E se esse vídeo agregou e te abençoou. Eu convido você. Se você não é inscrito. Se inscreva. Deixa o seu like aí. Para que o Youtube. Veja que esse vídeo. É um vídeo abençoador. Para abençoar mais pessoas. Que Deus te abençoe de maneira poderosa.